No porta-luvas do meu carro esqueço o seu pingente Distraída como sempre Amanhã bem cedo se quiser só vim buscar Mas aqueles recadinhos que você rolava na geladeira Os que diziam eu te amo, esses não vou te entregar Vou guardar junto com os beijos, no coração as sete chaves E a cópia delas você tem, entra a hora que bem sabe Ainda assim quer terminar, será que tem necessidade? Se quer partir então vai Preocupa não se vai me machucar, só vai Se não for pedir muito, bloqueia de tudo e não olha pra trás Te perder também não quero Mas não posso amar por doze quando você amar por zero Mas aqueles recadinhos que você rolava na geladeira Os que diziam eu te amo, não vou te entregar Vou guardar junto com os beijos, no coração as sete chaves E a cópia delas você tem, entra a hora que bem sabe E ainda assim quer terminar, será que tem necessidade? Se quer partir então vai Preocupa não se vai me machucar, só vai Se não for pedir muito, bloqueia de tudo e não olha pra trás Se não for pedir muito, bloqueia de tudo e não olha pra trás Te perder também não quero Mas não posso amar por doze quando você amar por zero Se quer partir então vai Preocupa não se vai Preocupa não se vai me machucar, só vai Se não for pedir muito, bloqueia de tudo e não olha pra trás Te perder também não quero Mas não posso amar por doze enquanto você amar por zero Enquanto você amar por zero